Perdão, meu boy, eu não sabia que junto também matava com a vida que te roubava A melhor parte de mim Tirei com tiro certeiro teu desafio e alegria Pensando que era desejo, hoje sei que era ciúme do modo de eu te tratar Porque foi pedir a língua e não um fio de cabelo O vejo ou mesmo a estrela que tinha grudado na testa pra aqueles dias de festa Se eu soubesse ela quem era Eu tinha lhe dado o chifre Que além de calhar mais certo Não carecia matar Perdão, meu boy, pelo feito Agora não tem mais jeito Fiquei mais triste que tu Pois hoje olhando pra cima Pensei que aves em bando Rodesse junto com as nuvens Aí reparei direito Foi quando tive contente Dançando todo enfeitado De branco, azul, encarnado Lá no terreiro do céu Aí reparei direito Foi quando tive contente Dançando todo enfeitado De branco, azul, encarnado De branco, azul, encarnado Lá no terreiro do céu Aí reparei direito Foi quando tive contente Dançando todo enfeitado De branco, azul, encarnado Lá no terreiro do céu Aí reparei direito Foi quando tive contente Dançando todo enfeitado De branco, azul, encarnado Lá no terreiro do céu